Nós nosso amigo Joel, ele que tem apenas 12 anos e iniciar a sua carreira artística no mundo da música Ele vai sim cantar para todos nós dois temas, não é João? Está tudo bem contigo? Tudo, recebo Já viste que está a chover, não é? Está Que bem fique com o João É tanto o imenso amor, com tudo como sou, se tu esqueceste de olhar, não Nossa primeira vez já veio, já foi atrás da igreja do baladinho como te dar Brinca com a boca a fofinha, e com a aldeia também Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu Eu sou de amarelo para de coração, e não foi meu